Jornal da Manhã. FN é bem melhor, com você. CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Pinhui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pinhui, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. Noar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito e trinta e dois. Hoje é quinta-feira, onze de outubro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Vira agora os destaques desta edição. Bolsonaro tem cinquenta e oito por cento dos votos válidos no segundo turno e Haddad, quarenta e dois por cento, diz Data Folha. Primeira cavalgada da solidariedade do Rotary de Pinhui, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, será realizada amanhã. Entrevista com Toninho. Mercearia Baratos e Concretudo realizam festa do Dia das Crianças. Prefeitura de Pinhui realiza melhorias no Parque da Mina. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Vírgula três. Onda Oeste. Essa onda pega. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. No Jornal da Onda, as notícias de... Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes e bom dia Edgar Rodrigues. Bom dia Jonathan, bom dia Roseli, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. São oito horas trinta e três minutos, está no ar. Mais uma edição do Jornal da Onda. Amanhã, doze de outubro, é feriado nacional. Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças. O Rotary Clube de Piuí realiza a primeira cavalgada da solidariedade, cuja renda será revertida ao banco de cadeiras de rodas e fundação rotária. A cavalgada terá saída às nove horas da manhã do Salão Comunitário da Serra. Às quinze horas será realizada a celebração da Santa Missa na Fazenda Limoeiro, Comunidade Serra, município de Capitólio, de propriedade de Hélder e Família. Haverá leilão e os organizadores pedem que as pessoas levem uma prenda para ajudar nesse leilão. Terá também shows com artistas locais e também um completo serviço de bar. Aqui no Jornal da Onda recebemos o ex-presidente do Rotary Clube de Piuí, o senhor Antônio. Bom dia, Toninho. Mais uma vez, é uma satisfação recebê-lo aqui no jornal. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos que estamos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente. Muito bem. Fale pra nós sobre esta primeira cavalgada, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida e também tem um objetivo de angariar recursos, fundos para a manutenção do banco de cadeiras de rodas, esse projeto do Rotary. Esse projeto vem justamente pra ajudar as pessoas que precisam de um alento. A gente fala banco de cadeiras de rodas, você citou. Então a gente tem que ver se é a importância do banco de cadeiras de rodas. Porque muitas das vezes a gente tem lá 200 cadeiras de rodas, você fala assim, é muito. E não dá pra todas as pessoas. E tem toda uma manutenção, tem todo um serviço que tem que ser feito, sabe? E a gente resolveu fazer, foi bom aproveitar, né? Porque tem que montar toda uma, né? É uma forma de a gente prestar uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Tem a cavalgada, que é muito boa, onde a família se encontra. E o encontro maior vai ser lá, com a gente lá na fazenda, Limonheiro. Onde você pode levar sua família, seus filhos. É um lugar muito gostoso e você pode aproveitar pra estar junto com a gente lá. Isso vai ser na fazenda do Helder, né? Que é o atual presidente do Rotary, ali na região da Serra, em Capitólio. Isso. E ficam todos convidados. Se você seguir a MG 050, passou o posto ali perto de Capitólio, é mais ou menos um quilômetro depois, tem a entrada da estrada de Capitólio, de chão, e a direita fica só seguir estradas que vai ter as placas, tudo direitinho. Seguindo a direita, ali na BR. Porém, hoje uma média de quantas cadeiras de rodas o Rotary tem aqui em Piuí? Nós estamos atualmente com 200 cadeiras de rodas. 200. É, 80 de banhos e 120 de cadeiras de rodas mesmo, pra movimentação, né? Locomoção das pessoas. É uma forma que a gente encontrou pra ajudar as pessoas, que muitas das vezes acontece, você sabe, na doença é muito complicado. Chega, a pessoa assusta e não sabe como agir. Muitas das vezes a mãe não tem condição de dar um banho num filho que machucou, e a gente procura nesse sentido a um pai, a um idoso. E hoje em dia o pai está se tornando mais idoso. Eu não estou podendo muito falar disso, porque eu já estou caminhando pra lá também. Mas é assim, já é uma forma da gente poder trazer alguma ajuda pras pessoas. É alguma coisa muito simples, mas que traz um retorno muito bom. Sim, o Rotary empresta essa cadeira pra família que necessita? Sim, a gente empresta pra vida toda. Muitas das vezes a gente chega até a trocar, que a pessoa vive mais tempos e a gente, independente, é um prazer imenso você poder ir lá e trocar a cadeira e saber que aquela pessoa ainda está viva, ainda está andando, está locomovendo, está andando com a cadeira, serve pra andar até na cidade, na casa dos filhos, aqui o negócio, tudo. Muitas das vezes a gente faz isso tudo. Tem umas pessoas que até choram, que ficam tão alegres, mas você não vai me encobrar? Eu falo, não, senhora, é um prazer poder ajudar. Isso é que é a função do Rotary, o prazer maior é poder ajudar. Mas hoje em Piuí tem duzentas pessoas usando essas cadeiras de rodas em Piuí? Tem duzentas pessoas, mais ou menos. Então, assim... E não dá. E não dá. A gente tem que buscar mais. Eu tenho mais ou menos umas quarenta cadeiras danificadas, que vão nos devolvendo, que precisam de ajuste, tem que comprar material. Então a gente resolveu montar todo esse trabalho agora pra gente trazer um resgatal a isso e melhorar ainda mais as condições dessas pessoas. Preciso muito. Aquela promoção do anelzinho das latinhas ainda vale? Vale sim, foi bem lembrado. A gente continua com a promoção dos lácteos, das latinhas. Você pode mandar pro Rotary, achar algum Rotaryano, faz a sua campanha, os alunos, o pessoal todo. E a gente é válido, a gente sempre compra a cadeira com eles. Agora a gente tá vendendo mais, já tem bastante lá que a gente fez, e a gente vai retornar isso pra população. E quando a gente fizer novamente, agora você pode ter certeza que a gente chama lá pra vocês verem. Com certeza. E Toninho, no leilão, quais seriam tipos de prendas que as pessoas poderiam levar para ajudar nesse leilão de amanhã? Não, pode ser uma prenda caseira, sei lá, um frango assado, a gente usa muito na roça, um bolo, faz um enfeite lá e leva. E a gente, aquilo ali, o retorno é muito grande. Muitas das vezes você vê lá um queijo, por quanto que não sai. O importante é a doação, é a finalidade das pessoas que estão ali, a capacidade de ajudar que as pessoas têm. Isso é que é gostoso, é divertido, e você vai se sentir muito bem estando lá com a sua família, nós teremos o maior prazer em recebê-los lá. Sabendo o que, né? A finalidade, né? De, daquilo ali, do, do, de ajudar, né? Bem, amanhã é um dia muito propício pra isso, né? É um dia um feriado, reunião de família, de amigos, um evento que tem um objetivo filantrópico como este, tem tudo a ver. Então, fica o convite aí do Rotary pra você participar, então, deste evento e ajudar aí pessoas, ajudar o Rotary a ajudar muitas pessoas, né, Tony? Isso mesmo, muito obrigado. É nessa linha mesmo que você tá dizendo. Nós temos o maior prazer em recebê-los, a família, né? Lá é uma família recebendo uma família. Vocês vão gostar muito. Vamos pra lá passar um dia com a gente, vai ser muito agradável. Então, vai estar tudo sinalizado? Deve estar sinalizado, sim. Eu ainda não fui lá, mas assim, já foi tudo preparado. Aí, como eu te disse, você chegou e passou um quilômetro na MG 050 depois do posto de Capitólio. Do posto Beira Rio? É, você segue à direita do, daquele posto, a gente fala da secadora ali, né? Depois do trevo ali, você passa um quilômetro, antes da estrada de Capitólio à esquerda, você entra à direita e segue, é o caminho à direita que tem, no sentido Serra, mas vai ter placa lá orientando que é pra lá que vai. Tá certo, Tony, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui trazer essas informações e o Jornal da Onda está sempre à disposição pra divulgar essas belíssimas ações do Rôter Clube de Piui. Eu que agradeço, em nome do Rôter, nossos companheiros, em nome da nossa sociedade que sempre nos ajuda e mais uma vez eu quero dizer a vocês, é um imenso prazer tê-los lá com a gente. Muito obrigado por tudo. Um bom dia pra você, oito horas e quarenta minutos. Um bom dia, Tony. Participe do Jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com um sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM, cem ponto três. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e quarenta e um minutos, o Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Piuí realizou obras de melhorias no Parque da Mina. O Parque da Mina, Roseli, é um lugar bem arborizado, bonito, né? Tem várias trilhas. Aqui fica no bairro Nova Esperança, aqui em Piuí, não é isso? É isso mesmo, Edgar. E é um lugar muito bonito, né? Para as pessoas relaxarem, passarinhos cantando. Muito gostoso de ficar. A intenção é oferecer um ambiente melhor para visitação, tendo em vista a ótima localização no bairro Nova Esperança, onde o visitante pode aproveitar um espaço arborizado dentro da cidade carinha. Na entrada do parque, foi construída uma rampa de acessibilidade e na área interna do parque, outra rampa com corrimão, instalada uma placa de identificação da área. O Departamento de Meio Ambiente vem desenvolvendo ações de melhoria do parque, considerando o grande potencial existente na área já preservada. De acordo com o Martiniano Fagundes, diretor do Departamento de Meio Ambiente, os principais passos foram dados para melhorias do local. Nossa intenção é concluir essa obra no Parque da Mina e realizar grandes melhorias em todas as praças da cidade. Estamos fazendo um mapeamento de todas as praças e suas demandas para saber onde melhorá-las. O prefeito Deco acredita que as áreas urbanizadas, além de oferecer mais beleza para os locais, trazem mais saúde. Por isso, estamos empenhados em concluir este trabalho, tanto no Parque da Mina, quanto nas demais áreas de lazer de Piuí, comentou Martiniano. Oito horas e quarenta e três minutos. A Prefeitura de Piuí, através da Secretaria de Assistência Social e o Departamento de Esportes, realizam amanhã evento com várias atividades em comemoração ao Dia das Crianças. O evento será realizado na Praça da Matriz com início às oito horas da manhã. Será um amanhã com muitas brincadeiras, pula-pula, cama elástica, trenzinho da alegria, apresentação do tio Bill, presença dos personagens Olaf e Mickey, turma do SOS Gargalhada, várias guloseimas e muitas outras surpresas. A Secretaria de Saúde montará também um estande no local, apresentando trabalho de campanha, educação e prevenção. E a Secretária de Assistência Social, Ariane Soares, disse que o Dia da Criança em Piuí será comemorado de forma especial. Eles estão preparando diversas atrações e eles pensaram em cada detalhe com muito carinho e estão muito felizes em proporcionar este momento para as crianças que, sem dúvida, será uma festa linda. E eles contam com a presença de toda a população. A Prefeitura informa que, caso esteja chovendo, a festa será transferida para a Feira Livre. Você está ouvindo Jornal da Aula. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas e quarenta e quatro minutos. A Merceria Baratos, que fica no bairro Lagoa de Trás, em parceria com a Concretudo, também vão realizar festa para as crianças amanhã. Confira a reportagem. Nesta sexta-feira, feriado de doze de outubro, a Merceria Baratos realiza, pelo décimo ano consecutivo, a festa para as crianças. O evento terá início a uma e meia da tarde. Haverá cachorro quente, refrigerante, pipoca, bala e algodão doce. Brincadeiras e muita diversão para as crianças. É o que explica o empresário e proprietário da Merceria Baratos, Ricardo Gonçalves. A gente está aí comemorando dez anos, né? Dessa festa já, que já virou tradição, né? E vai ser agora aqui na Rua Lavas, número duzentos, né? Novo endereço. E com muitas brincadeiras, aumentando cada dia mais os brinquedos, com gulaus emas esse ano, refrigerante, cachorro quente, bala, pipoca, piscina de bolinha, escorregador, cama elástica. E muitas coisas que vai ter esse ano com uma perceria da Concretudo, que vai doar bola para a gente também. Dizem, vai estar muito bom esse ano. Vai ser um novo horário, vai ser na parte da tarde, a partir da uma e meia até as cinco horas. E, como dizem, conto com todo mundo, né? Para participar com a gente, para fazer parte desse evento que todo mundo já conhece, será um sucesso, como diz. Este ano, a festa conta com o apoio da empresa Concretudo, do empresário Sirineu. A irmã do empresário, Rose, falou sobre a parceria. Cumprimentando os ouvintes da Onda, né? E todo o pessoal que está sempre envolvido nessa questão social e a questão mais linda ainda, que é a das crianças. A parceria da Concretudo surgiu assim porque a gente já vem fazendo alguns eventos inclusive fizemos duas carreatas no Natal com essa distribuição de brinquedos e bolas. E nessas carreatas, a gente acabou também descobrindo outras pessoas na cidade que faziam alguma coisa. E o Ricardo, no dia das crianças, o Sirineu percebeu que ele também estava fazendo esse evento e esse ano surgiu essa ideia de unir a Concretudo com a Baratos para fazer essa distribuição das bolas, porque criança ama bolas, né? Então, a gente preparou já os cupons e como o Ricardo já está divulgando, vai ter cupom no local, tá? Então, a criança que não recebeu esse cupom de alguma forma, ele vai ser distribuído no local. Não precisam se preocupar. Vai ter alguém distribuindo os cupons para você retirar a sua bola. E quanto às outras brincadeiras, os lanches, as guloseimas, não precisa de cupom, tá? Isso, como o Ricardo sempre fez, vai ser distribuído livremente e a gente espera que a criançada e os adultos realmente possam aproveitar esse evento. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas, quarenta e oito minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Um homem de quarenta anos ficou preso na chaminé de uma churrascaria durante uma tentativa de furto na cidade de Machado, no sul de Minas. Pessoas que estavam próximas ao local ouviram os pedidos de socorro e acionaram a polícia e os bombeiros. Foi preciso quebrar uma parede com o uso de marretas para tirar o homem de lá. Segundo o corpo de bombeiros, a chaminé da churrascaria é afunilada, motivo pelo qual o homem ficou preso ao tentar descer. A equipe do corpo de bombeiros disse ainda que foi preciso ter cuidado com a vítima, já que havia o risco da chaminé cair. Tivemos que amarrar a chaminé, cortar a lataria, quebrar os tijolos. Depois que nós conseguimos abrir, puxamos ele e entregamos para o SAMU. Ele foi levado pelo SAMU para um hospital em Machado, com suspeita de hipotermia e foi liberado durante a tarde. Segundo a Polícia Militar, o homem já tinha passagens por outros crimes. Após receber alta, ele foi liberado pela polícia. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Oito horas e cinquenta minutos, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, aparece com cinquenta e oito por cento dos votos válidos na primeira pesquisa data folha no segundo turno da eleição presidencial. Divulgada ontem, dia dez, e Fernando Haddad, do PT, tem quarenta e dois por cento. O cálculo desconsidera os eleitores que pretendem votar nulo ou em branco, ou seja, se refere aos votos válidos. Nas intenções de votos totais, Bolsonaro tem quarenta e nove por cento e Haddad trinta e seis por cento. Brancos e nulos somam oito por cento, enquanto seis por cento disseram estar indecisos. A única região em que Haddad ganha de Bolsonaro é no nordeste, cinquenta e dois, cinquenta e dois por cento, vezes trinta e dois por cento dos votos válidos. No sudeste, região mais populosa do país, o candidato do PSL vence por cinquenta e dois a trinta e dois por cento. No sul, a maior vantagem por sessenta a vinte e seis por cento. A vitória também seria tranquila no centro-oeste, cinquenta e nove a vinte e sete por cento. E um pouco mais apertada no norte, com cinquenta e um a quarenta por cento. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o protocolo BR-00214 de 2018 e foi contratada pelo jornal Folha de São Paulo e pela Rede Globo. Foram ouvidas três mil duzentas e trinta e cinco pessoas em duzentos e vinte e sete municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de noventa e cinco por cento. O que quer dizer que há noventa e cinco por cento de chance de os resultados representarem a realidade. No primeiro turno, Bolsonaro obteve quarenta e seis vírgula zero três por cento dos votos válidos. Quarenta e nove vírgula dois milhões de votos, tendo saído vencedor em dezesseis estados e no Distrito Federal. Haddad obteve vinte e nove vírgula vinte e oito por cento dos votos válidos, o que correspondeu a trinta e um vírgula três milhões de votos. E seu desempenho no Nordeste impediu uma definição da disputa já no primeiro turno. Oito horas e cinquenta e dois minutos. A campanha do PT à presidência da República começou a usar uma logomarca nas cores verde, amarela e azul, sem o nome do ex-presidente da República Lula. Nas redes sociais já começam a aparecer imagens apenas com o nome de Fernando Haddad, candidato à presidência, e de Manuela Dávila, vice na chapa. Nas peças do primeiro turno da disputa, o nome de Haddad era diretamente associado a Lula com a frase Haddad é Lula na cor vermelha, característica do PT. Nos últimos dias, membros da campanha e aliados começaram a defender que Haddad se descolhe da imagem de substituto de Lula e mostre mais sua própria personalidade. Em vídeos para as redes sociais, Haddad começou a se apresentar como candidato sem citar o nome do padrinho político, como fez fortemente no primeiro turno da disputa. Oito horas e cinquenta e três minutos. Jair Bolsonaro do PSL não vai participar do primeiro debate entre presidenciáveis do segundo turno, que seria realizado na TV Bandeirantes nesta semana. Médicos que visitaram o candidato em sua residência no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira dez, ontem, não liberaram para o enfrentamento de ideias com Fernando Haddad do PT. Há uma semana, os médicos estiveram com o Bolsonaro e também contraindicaram a ida dele ao debate da TV Globo com os presidenciáveis no primeiro turno. O candidato não foi ao debate, mas concedeu uma entrevista à TV Record, onde falou por mais tempo do que falaria no debate. Bolsonaro também tem mantido uma agenda diária de entrevistas e participações em vídeos ao vivo nas redes sociais. Por essas razões, a desistência do candidato de não participar de mais um debate presidencial causa estranheza. Oito horas e cinquenta e quatro minutos. Confira agora a cotação do mercado agropecuário. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM Você sai na frente Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola vinte e nove anos atuando no mercado AP Agrícola ajudando sempre a colher os melhores resultados Jornal da Onda Você Você Próximo da notícia Oito e cinquenta e cinco acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola A saca de café arábica a bebida dura a sessenta quilos é cotada em farginha quatrocentos e trinta reais A saca de milho sessenta quilos é vendida em Buritiz a trinta e cinco e quarenta e três O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo a cem e noventa e seis A roupa do boi gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta e quatro reais e as informações são do site AgroLink Oito horas e cinquenta e cinco minutos acompanha agora a previsão do tempo para Piuí e região Jornal da Onda e a previsão do tempo Nesta quinta-feira onze a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens chove rápido durante o dia e à noite a probabilidade é de sete milímetros de chuva A temperatura varia entre dezessete e vinte e oito graus a umidade relativa do ar pode variar entre quarenta e cinco a noventa e nove por cento e as informações são do site Climatempo Jornal da Onda você você próximo da notícia Agora são oito horas e cinquenta e seis minutos e o Jornal da Onda fica por aqui volta amanhã um bom dia a todos Bom dia Roseli Bom dia Edgar Bom dia de ontem volta segunda-feira amanhã é feriado Ah é? Ah sim, é mesmo Um bom feriado um ótimo dia de das crianças a todos Bom dia de nossa senhora aparecida que ela cuide de todos nós abençoe a vida de todos nós um belíssimo fim de semana a todos e até a segunda Bom dia Jonathan Bom dia Roseli Olha, com muito respeito a todas as crenças e religiões mas pra você que como eu é devoto de nossa senhora aparecida quero parafrasear o saudoso padre Vitor Nossa senhora aparecida padroeira do Brasil rogai por nós abençoai-nos ó mãe celestial e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nessa vida possamos louvar-vos amar-vos e render-vos graças no céu por toda a eternidade excelente quinta-feira abençoado feriado prolongado pra todos vocês a gente volta na segunda-feira às oito e meia da manhã Bom dia você ouviu você ouviu Jornal da Onda informação informação e prestação de serviço Jornal da Onda Tchau 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 Obrigado.